Eu não sei, senhoras e senhores, o porquê, mas eu tô pensando aqui, passei um bom tempo pensando o porquê que agora, com orientação do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, só o terreiro de Umbanda é um tratamento alternativo de saúde. Eu coloco esse porquê, senhoras e senhores, eu já estive em terreiro de Umbanda, eu conheço e tenho amigos que frequentam, então não há nenhuma crítica aqui ao candomblé, ao terreiro de Umbanda, absolutamente. Mas eu pergunto pra mim, por que só lá? Por que não pode estar numa igreja evangélica? Por que não pode estar numa igreja católica? Por que esta cura, esse tratamento alternativo, reconhecido pelo SUS, não pode estar, por exemplo, em uma igreja ortodoxa russa? Veja, senhoras e senhores, que o SUS recomendou lá nas suas, nos seus comunicados, reconhecendo como tratamento alternativo à saúde, terreiro de candomblé. Então, senhoras e senhores, por que não pode ser lá na reserva indígena com o pajé? Por que? Só tem poder de cura o terreiro de candomblé? E aí eu quero perguntar àqueles que gostavam de encher a boca de falar de ciência. Dois ícones disso. Aquele Randolfe, que era senador, e o tal do Renan Calês, porque eu já ouvi a ciência, onde é que está a ciência dizendo que no terreiro de candomblé você vai arrumar a cura para a sua doença? Eu quero saber mais, se é reconhecido pelo SUS, quer dizer que vão cadastrar lá agora os pais de santos, sei lá como é que você chama o nome, e eles vão poder fazer consulta e o SUS vai pagar? Desculpe, terreiro de candomblé tem lá suas oferendas, quem sabe na lista básica de medicamentos do SUS vai começar a aparecer vela, cachaça, galinha preta, pipoca. Não, gente, é o cúmulo do absurdo e estão quietos. Cadê os defensores da ciência? Cadê? Aqueles que bradavam sobre os quatro cantos, porque nós defendemos a ciência, porque nós somos a ciência. Aonde está? Aonde estão os médicos? Formados? Tu já pensou, tu vai lá no médico, olha, tua situação está assim, mas... Ah, eu não vou mais vir aqui, eu vou no terreiro de candomblé. Atenção, prefeitos, para quem contratar médico, para quem fazer unidade básica de saúde, faz um terreiro. É esse o país que nós estamos vivendo. É esse o país. orientando que crianças, a partir dos 14 anos, possam ser atendidos do SUS para mudança de sexo. Terreiro de candomblé como terapia de tratamento reconhecido pelo Sistema Único de Saúde. Bem, é que eu sou do time dos negacionistas, aqueles que não ouvem a ciência. Eu sou. Os que ouvem a ciência, aqueles que são, que acreditam na ciência, querem o candomblé. Aqueles que acreditam na ciência, acho que uma criança de 14 anos pode decidir o sexo que ela vai ter para o resto da vida. É, eu sou do extrema direito. Eu sou o mal dessa sociedade. A minha forma de pensar é que estraga esse país. Bom dia. Eu sou do extrema direito. Eu sou do extrema direito.